Olá, Pai do Senhor Jesus Cristo a todos! Eu sou Júnior, do canal Júnior Oliveira, com mais um SOS Espiritual para você nesta noite. O tema sugerido para esse SOS Espiritual de hoje será Segredos de Daniel para completar a carreira da fé. Está baseado o nosso tema de hoje no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 12, versículo de número 13, parte A. Mas antes de fazer menção da palavra que dará base, que dará ênfase ao tema aqui sugerido, eu gostaria de pedir a sua cooperação para que vocês possam se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu like é de suma importância, pois à medida que o youtuber vê o seu joinha, o seu like, ele entende que o conteúdo é de relevância, de importância e começa uma divulgação maior na sua plataforma. E continue compartilhando, estamos também no Instagram, arroba juniooliveira10, você pode nos seguir também lá no Instagram. Nos ajude, temos uma meta para poder chegar a mil inscritos, nos ajude a bater essa meta. À medida que a gente chega a mil inscritos, com certeza mais pessoas serão abençoadas pelo poder da palavra que temos pregado. Nessa noite eu gostaria de fazer leitura do texto, do livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 13, a parte A desse versículo, que diz assim, Tu, porém, vai até que chegue o fim. Só a parte A desses versículos para a nossa reflexão. Gostaria de meditar um pouco na vida do profeta Daniel, que tão novo foi levado cativo para um país estrangeiro, tirado da sua terra, lá de Jerusalém, invadida pelos caldeus, quando, na ocasião, o povo de Deus pecou, rebelando-se contra Deus e Deus permitiu a invasão dos babilônicos ali em Jerusalém, devastando Jerusalém e levando alguns cativos, do qual Daniel faz parte deles. Mas desde a sua chegada em Babilônia, desde a sua chegada àquele lugar, Daniel se destacou na sua trajetória, Daniel se destacou na sua jornada de fé, ali naquele lugar, vivendo, aconselhando alguns monarcas que se passaram na história. E quando chega no último capítulo do livro que leva o seu nome, a fala do anjo ali naquela visão é que ele chegasse até o fim. E nós sabemos que Daniel foi da forma que viveu até o fim. Uma coisa que eu começo a aprender com o profeta Daniel, e já quero aqui de antemão transmitir ao teu coração. Não é importante só começar bem, mas terminar bem é também muito mais importante do que só começar. Porque tem muitas pessoas começando bem e terminando mal. Tem outras que começam mal e terminam bem. Outras começam bem e terminam bem também. E Daniel é um desses que teve a sua trajetória apesar das aflições, apesar das tribulações, apesar das adversidades que enfrentou em um país estrangeiro. Mas Daniel conseguiu vencer a carreira da fé. Mas observando como Daniel consegue vencer a carreira da fé, como Daniel chega até o fim, então nós tomamos como exemplo aqui algumas coisas que ele fez para conseguir vencer a trajetória na vida da fé. A primeira coisa, sem muita demora, sem muita delonga, que eu quero aprender com você nessa noite, sobre o tema Segredos de Daniel para completar a carreira da fé. A primeira coisa importante que Daniel fazia e que lhe ajudou para completar essa carreira é que Daniel não se descuidava da sua vida espiritual. Daniel não se descuidava da sua espiritualidade. A Bíblia narra naquele evento que tentaram contra a sua vida, tentaram lhe acusar, quando proibiu-se as orações de Babilônia, o clamor, as súplicas a qualquer divindade, Daniel estava inserido nesse contexto, mas quando soube da Escritura, subiu para o seu quarto para poder orar. E a Bíblia diz como ele fazia de costume, ele orava três vezes ao dia, como era de costume. É nessa palavra que eu me firmo, é nessa palavra que eu falo ao seu coração, como ele fazia de costume. Então, Daniel era acostumado a orar. Daniel primava pela sua espiritualidade. Daniel cuidava da sua vida espiritual. Muitos não estão conseguindo chegar, completar a carreira, muitos não estão conseguindo chegar ao fim, simplesmente porque não cuidam da sua espiritualidade, não levam a sério a sua espiritualidade. Ao chegar em Babilônia, é ofensivo aquele manjar por parte do rei, como cortesia para aqueles meninos viviam viver no palácio, separados para viver de uma maneira diferente, aquilo para o judeu era uma abominação, mexia na sua espiritualidade, o contaminava. E Daniel já rejeitou, a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração o propósito de não se contaminar com o manjar, com as iguarias que o rei lhe apresentava. Daniel não se descuidava da sua espiritualidade. Mesmo sendo um jovem, ele já cuidava dela. quando ele chegou a ser um ancião, ele ainda continuava da mesma maneira. Já nós observamos lá na altura do capítulo número 9, número 10, observamos Daniel já sendo um ancião em sua vida, mas Daniel ainda com convicções, ainda cuidando da sua espiritualidade, ainda orando. Deus deu visões a ele, mas não deu significados. E Daniel entra numa campanha de oração de 21 dias para obter o resultado daquelas visões, mostrando para nós que ele cuidava da sua espiritualidade. Eu, você, nós, vocês que estarão assistindo esse vídeo possam levar isso a sério. Daniel conseguiu chegar até o fim porque Daniel levava a sério a sua espiritualidade. Daniel levava a sério a sua vida de ser servo de Deus. Daniel com certeza se alimentava da Torá, dos escritos do Senhor, sabia o que estava escrito na lei do seu Senhor. Daniel jejumava, Daniel orava, Daniel não se descuidava da sua espiritualidade. Daniel não perdia tempo com coisas fúteis, mas investia tempo buscando a face do Senhor. Segunda coisa que levou Daniel a cumprir a carreira da fé, a chegar até o fim, Daniel não se descuidava da sua integridade. A Bíblia narra que quando tentaram o acusar, lá no capítulo de número 6, quando este ocupa o cargo de confiança que trouxe certa inveja ao coração de alguns cidadãos babilônicos que ali estavam vendo um cativo de Judá sendo promovido já no reinado de Dário, peça, então tentaram acusar Daniel de várias maneiras, mas a Bíblia disse que não conseguiram encontrar nada que Daniel tivesse de errado tanto a respeito do reino, nada se achou, nenhuma falha, disse que não se achou nenhum vício em Daniel e conseguissem acusá-lo. Não conseguiram acusar Daniel de maneira nenhuma, por quê? Porque Daniel não se descuidava da sua integridade, Daniel não dava brecha para o inimigo acusá-lo, apesar de ser um homem como qualquer outro homem de ter as suas debilidades, as suas fragilidades, mas vigiava, nós somos frágeis sim, temos as nossas fraquezas, temos as nossas debilidades, temos, mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos fechar todas as brechas que Satanás possa entrar na nossa vida para no futuro tentar nos acusar, tentar nos envergonhar, tentar nos entristecer, e até fazer com que a gente retroceda na nossa caminhada. O segundo ponto que Daniel mostra para nós é não se descuidar da sua integridade. O terceiro ponto que fez Daniel permanecer até o fim é fazer as escolhas certas. Terceiro ponto eu vou repetir para você, fazer as escolhas certas, grave isso na sua mente. Quando chegam na Babilônia, muitos jovens ali estavam, muitos jovens ali estavam, os quais foram apresentados o manjar do rei. Ali se destaca quatro jovens que assentaram no coração, fizeram uma escolha de não se contaminar, fizeram uma escolha de não se corromper. Ali tinha quatro jovens diferentes, e a gente sabe, no final da história, Daniel faz um propósito ali, juntamente com Eunuco e disse dele nos alimentar, nos alimente com água e verdura, e alimente os outros jovens com o manjar do rei. E ao final de dez dias, então, vocês venham ver como é que estão as coisas, venham ver como é que está acontecendo. E ao final do prazo determinado, ao final do prazo falado, o Eunuco vai lá ver e viu uma diferença grande na vida dos quatro jovens e na vida daqueles outros que resolveram comer o manjar do rei. Isso faz parte das escolhas de Daniel. Daniel, em meio ao reinado, Daniel poderia ter se corrompido, Daniel poderia ter abandonado seus princípios, vivendo num país estranho, de costume estranho, de adoração estranha, mas Daniel fez as escolhas certas. Nunca abandonou o seu Deus, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, Daniel escolheu servir ao Senhor e por isso Daniel permaneceu até o fim. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se deseja chegar ao final da trajetória cristã em segurança, se deseja chegar até o fim com segurança e de bem com Deus, então nós precisamos atentar para a vida deste profeta, a maneira que ele procedeu, a gente poder proceder também nos nossos dias. Então, que Deus possa te abençoar com esta palavra, e tu, porém, chegue até o fim. Que Deus continue a te abençoar, que Deus continue a te dar graça cada vez mais, e eu peço a vossa ajuda, que você continue nos ajudando neste canal do YouTube, continue se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu like, e que Deus te abençoe, e até o próximo SOS espiritual.